Não desista dos teus sonhos Não se prenda ao que passou Tudo tem a sua hora Vem buscar tua vitória Tua hora já chegou Quem conhece a tua história É meu irmão E já viu você chorar Vai ficar impressionado Querendo estar do teu lado Porque Deus vai te exaltar Deus vai mudar a tua história E apagar o que passou Ele vai dar tudo de novo Tudo que o mundo te roubou Ele reafirma os teus sonhos E as promessas que ele fez Se levante e cante agora Meu irmão Porque chegou a sua vez Já chegou sua hora É o momento de vencer Hoje Deus mudou a história E te levanta com poder Se preparem a sua vitória Abre a dor que o mal que é glória Receba o seu milagre agora Veja o que Deus vai fazer Nunca mais as brigalhas A abundância já chegou A abundância já chegou Deus encheu o teu celeiro E a vitória já mandou Não precisa mais temer Com os teus olhos tu vai ver Deus já assinou na glória Meu irmão Chegou o tempo de vencer Quem tentou te humilhar Vai ter você cantar Vai olhar pra você Vai ter que confundar Que tu és escolhido por Deus E ouvar Vai ter que te aplaudir Quando você passar Tudo aquilo que Deus já sonhou pra você Todo o sol contemplar Só sonhar acontecer Chegou o tempo de vencer Deus vai mudar a tua história E apagar o que passou Ele vai dar tudo de novo Tudo o que o mundo te roubou Ele reafirma os canções E as promessas que ele fez Se levante e cante agora Meu irmão O que chegou a sua vez Já chegou sua hora É o momento de vencer Hoje Deus mudou a história E te levante e te levante e te levante E te levante com poder Se prepare pra vitória Abre a boca e o mal que glória Receba o seu milagre agora Deixa o que Deus vai fazer Nunca mais as brigadas A abundância já chegou A abundância já chegou Deus encheu o teu celeiro E a vitória já mandou Não precisa mais ceper Com os teus olhos tu vai crer Deus já assinou na glória meu irmão Chegou o tempo de vencer E tentou te enviar Vai ter você cantar Vai olhar pra você Vai ter que concordar Que tu és escolhido por Deus Deus vai Vai ter que te aplaudir Quando você passar Tudo aquilo que Deus já sonhou pra você Quando o sol contemplar Pois vai acontecer Chegou o tempo de vencer Chegou o tempo de vencer